Eu que sou, se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu que sou, eu bato no peito, eu sou do senhor Champions. O Bango mandou 10 reais, mando mais 15 se você jogar de anaconda a partida toda. Só anaconda. Meu Deus do céu, que bosta. Anaconda, que anturraba anaconda, que engraçado, meu. Como é que made anaconda nessa distância aqui agora? Ela vai abrir lá. Eu vou abrir lá. BG 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 Mano, não come né, não vai dar pra fazer esse desafio Matar essa porra não, mano Mano Mano, essa porra só pra perder a ranqueada mesmo Minha da puta O que olha aqui pra tu ver Música 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 O que é isso? Atenção! Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição Tô em live sem xingar ninguém? Agora vai começar né mano? Permita Agora o estresse verdadeiro inicia Um zunido Fer опыт Clash bomb Estão undergraduate Ten parte Direito Oh E RG Legal É M셨 Ô Flav Maralho, mas toda hora, mano, toda hora ficar off. Maralho, mas toda hora. Maralho, mas toda hora, gente. Maralho, mas toda hora. Maralho, mas toda hora. ai o nick do cara apareceu para mim está procurando a conta de seus sonhos até mesmo querendo se desfazer de sua atual pois fique tranquilo sandro revendas tem a solução para você com mais de dois anos no mercado trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova então não perca mais tempo vem no correto o link tá aí na descrição o L'emba é muito melhor! Sul! Especial! Fale! L'emba é muito melhor! O que é isso? 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 O que é isso?